Histórias de Tenente, eu sei que você curte pra caramba essas histórias, ó, a gente tem uma playlist aqui no canal com várias dessas histórias, então já dá uma olhada lá, já chega se inscrevendo no canal e destruindo o like, que eu sei que você curte pra caramba. Essa, na verdade, é uma história de cadete, o dia que os cadetes do quarto ano de infantaria caíram na porrada com os cadetes do terceiro ano de infantaria, né, isso aconteceu quando eu era cadete, tanto do terceiro quanto do quarto ano, eu não sei se isso continua a acontecer, tá, mas era uma tradição que tinha, vou explicar pra vocês, espero que essa tradição continue existindo, né, porque como a gente costuma falar na Amã, as tradições têm que ser mantidas, tá, e pô, eu pelo menos como cadete não via nada de errado nisso aí, mas deixa eu te explicar como é que funcionava, né, tinha uma época lá, não lembro exatamente que época que era, que os cadetes do terceiro ano, porque, não sei se você sabe, né, na minha época funcionava assim, você entrava na SpaceX, aí se formava na SpaceX, ia pra Amã, aí na Amã você tinha o primeiro ano, que era o curso básico, depois você tinha o curso avançado, e depois disso você escolhia a sua arma quadro de serviço, né, você escolhia lá se você ia pra efataria, pra cavalaria, pra artilharia, pra material bélico e tudo mais, né, hoje em dia é diferente, hoje em dia você faz o curso básico, e já no segundo ano você escolhe a sua arma quadro de serviço, mas aí o que acontece, na minha época lá, tinha uma época, não lembro exatamente quanto que isso era no ano, mas era mais no começo do ano ali, que os cadetes do terceiro ano, eles tinham a missão de invadir a ala do quarto ano, tá, a ala lá, o alojamento do quarto ano, e capturar o Mega Dourado, o Mega Dourado, né, eu tenho um vídeo aqui falando sobre a prova aspirante Mega, o Mega Dourado é o cadete que ficou em primeiro lugar na prova aspirante Mega, tá, então ele é o Mega Dourado, aí do segundo colocado ao décimo colocado é o Mega Vermelho, tá, e a patrulha destaque da prova aspirante Mega é o Mega Verde, tá, então eu tive a grata satisfação aí de ser Mega Vermelho e Verde da minha turma, né, que eu fui o 04, né, da classificação geral, e eu pertencia à patrulha destaque, tá, inclusive eu fui o único Mega Vermelho e Verde da minha turma. E aí, nessa época aí, que eu não lembro exatamente qual que era, a gente tinha que invadir a ala do quarto ano, juntava lá à noite todos os cadetes do terceiro ano, e a gente tinha que invadir a ala do quarto ano e capturar o Mega Dourado, né, o cadete Mega Dourado do quarto ano e trazer ele pra nossa ala. Qual que era o objetivo disso? Cara, não sei, o objetivo disso era capturar ele, levar pra nossa ala e foda-se. Só que, quando a gente ia lá na ala do quarto ano, os caras do quarto ano não deixavam a gente entrar na ala, logicamente, e eles apelavam demais, tipo assim, cara, a gente chegava lá, né, do terceiro ano, a gente todo melindrado, né, afinal de contas, pô, o cadete do quarto ano e tal, os caras alopravam, né, eu lembro que a gente chegava na, a gente chegou na boca da ala deles, na porta da ala, e os caras já estavam com spray de pimenta, taser pra dar choque na gente, tinha cara com capacete de futebol americano, com luva de boxe, era uma parada escrota. Então, a gente, assim, né, cadete do terceiro ano, a gente começava a entrar na ala, e a porradaria começava a cantar, e os caras do quarto ano arregaçando a gente mesmo. E aí a gente começou a perceber que, cara, a gente vai ter que começar a aloprar também. Então, porradaria insana, né, a ala lá dos cadetes, ela é um grande, um grande, é como se fosse um grande I, né, então ela é bem comprida, né, o formato dela, ela é bem comprida, ao contrário dos alojamentos da SpaceX, onde é um grande galpão, né, um grande quadradão lá, né, só pra que você entenda. Então, na Amã, a ala, ela é um grande I e tem os apartamentos, né, ao longo desse corredor. Então, a gente tinha que invadir o corredor, e ao longo do corredor, os caras estavam lá, né, cara com taser, cara com luva de boxe, porra, uma pancadaria brutal. Lógico, né, a gente, ninguém batia pra quebrar ninguém, né, tipo assim, era uma pancadaria forte, mas, porra, ninguém chegava e dava uma porrada no teu joelho, né, ninguém chegava e dava um, porra, pegava um taco de beisebol e dava na tua cabeça, lógico que não, né, mas a pancadaria só rolava solta, né, aí a gente, porra, inventava nossas táticas lá, né, a gente colocou os grandão na frente, e aí eu me ferrei pra tentar invadir, porra, e aí nessa a gente ficou, sei lá, acho que uma hora até conseguir entrar na ala dos caras lá e sequestrar o Mega Dourado, e foi bem legal, né, eu espero que essa tradição continue existindo, né, se tem algum cadete que se formou, que tá ainda na Amã agora há pouco, fala pra mim se essa tradição ainda continua existindo, se você se formou na Amã, fala pra mim se isso aconteceu também na sua época, mas são essas histórias que a gente leva pra vida, né, e a gente faz muita amizade, né, você tá no terceiro ano, você faz amizade com o cara que tá no quarto ano, você faz amizade com o cara do primeiro ano, né, você costuma fazer muitas amizades com as pessoas, né, com os seus contemporâneos, né, com as pessoas que estão na academia ao mesmo tempo que você, independente de estar na sua turma, no seu ano ou não, né, e cara, cada arma, quadro de serviço tem suas tradições, tá, então, a engenharia tem as tradições dela, a cavalaria tem as tradições dela, tá bom, a infantaria tem as suas tradições, né, a própria prova aspirante Mega, né, é um campo que a infantaria faz, mas eu considero que ela faz parte da tradição lá do curso de infantaria, né, afinal de contas é um campo bem tradicional, né, é o campo mais difícil da Amã, tá, então é, faz parte da tradição da infantaria, então foi nesse dia aí que a gente invadiu o quarto ano lá, sequestramos o Mega Dourado, levamos ele pra nossa ala, mas muito olho roxo, muita pancada, né, e eu lembro que a gente marcava de fazer isso no dia que o oficial de dia era de infantaria, tá, por quê? Porque se fosse um cara de outra arma, às vezes ele podia ir lá e parar a nossa brincadeira, né, então a gente costumava, ah, hoje é o tenente tal, ele é tranquilo, né, vamos botar um espião lá pra ver o momento que ele estiver longe, né, e no momento que ele estiver longe a gente vai e ataca o quarto ano, né, então, tradições aí da Amã, tem muitas tradições, se você quer saber mais sobre essas coisas, sim, cara, deixa nos comentários aqui, tá, que eu posso tentar trazer mais informações assim pra você, beleza? Tranquilidade, então, foi esse dia que os cadetes do terceiro ano invadiram a ala do quarto ano de infantaria e a pancadaria com o meu solto, beleza? Não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo antes de você ir embora, se for na missão e lembre-se, se você quer se preparar pra carreira militar, pro concurso da SPSEX, pra vários concursos militares aí, vem com a tropa Elite 1000, tá, conhece aqui o nosso site, conhece aqui os nossos cursos no primeiro link da descrição. Fera missão, um abraço e até a próxima, tchau, tchau!